A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, nº 820, e deixe a sua casa mais segura. Segundo uma pesquisa da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, o número de doadores efetivos aumentou no Brasil em 5,1% no segundo trimestre deste ano. Os dados são otimistas, porém, o valor é a metade do esperado para esse trimestre, já que o número de brasileiros aguardando na fila aumentou de 32 mil para 33.199 pessoas em relação ao primeiro trimestre do ano. A pesquisa também afirmou que o Rio Grande do Sul está em terceiro lugar com uma das melhores taxas de voluntários à doação, fechando-o com mais de 25 pessoas para cada milhão de habitantes, ficando apenas atrás de Santa Catarina e Paraná, que também fazem parte da região sul do país. Equipes que cuidam dos doadores, que conversam com as famílias, estão mais capacitadas para cuidar dessas famílias e desses potenciais doadores. Mas a negativa das famílias ainda é o principal motivo que impede as doações. Em cerca de 40% dos casos, os transplantes não são feitos porque as famílias não deixam. Dos 349 possíveis doadores notificados no início deste ano, 46 tinham doenças que impediram a doação. Mas em 161 casos, foram as famílias que impediram o procedimento.